Ok, Socorro. Olá, estamos de volta com o programa Socorro Mendonça. Estamos recebendo novamente o doutor Fábio José Gonçalves. O doutor Fábio é médico homeopata, acupunturista, treininha em programação neurolinguística. E o doutor Fábio está desenvolvendo um trabalho muito bacana com várias prefeituras, inclusive com a daqui e a de Toledo, né? Itariri. Atualmente Itariri. É, Itariri. Que é com os professores, gente. Então, assim, é um trabalho muito interessante, muito bom mesmo. Mas doutor Fábio, tudo bem? Tudo bem, Socorro. Seja bem-vindo novamente, viu? Mais uma vez, agradeço a oportunidade. O tema de hoje, doutor Fábio, nós vamos falar é priorize seus desafios, né? Mas sempre a gente gosta de falar, quando o senhor vem aqui, sobre a PNL. Como o senhor é um entendido no assunto, é uma pessoa que estuda muito, é especialista nisso, né? Então, nós vamos falar priorize seus desafios, doutor Fábio. Mas a primeira pergunta é o seguinte, qual a importância de priorizar os desafios? O que é o desafio para o ser humano? É, a vida, digamos que ela está cheia de desafios, né? Aqui desafios, no sentido, talvez que você esteja perguntando, sejam os nossos objetivos, as nossas metas, né? E priorizar objetivos e metas, Socorro, significa nos organizar. Porque geralmente, então vou colocar aqui para você, geralmente as pessoas, elas querem, vocês já viram isso, elas querem isso, querem aquilo, né? E não colocam uma ordem no foco dos seus desejos, digamos assim. E isso é um assunto interessante, que a neurolinguística permite que você organize isto. Então você vai colocar numa ordem, vamos colocar assim, de importância, uma ordem hierárquica, usando essa palavra forte, né? Em que você pode determinar o que eu vou fazer em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Isso é importante, Socorro, porque ajuda a organizar o próprio cérebro. E toda pessoa que tem as suas metas, os seus desejos dirigidos, né? Organizados numa sequência, tem grande e maior probabilidade de realizá-los. Isso é o fundamento. Então, isso é importante. Isso é importante, isso é importante porque faz uma auto-organização. Mas, doutor Fábio, qual o efeito emocional dessa atitude? O ser humano, né? Dele se organizar, né? Colocar as suas prioridades em ordem. Normalmente, é fácil, eu diria para você que está me vendo o seguinte. É mais fácil se equilibrar meio barata tonta, vamos usar o português assim, bem popular, ou bem organizado. Uma pessoa que tem as coisas priorizadas, ou que treina essa organização, ela tende a ficar o quê? Mais calma, por exemplo. Mais tranquila. Exatamente. Ela tende a projetar melhor, consequentemente, esta condição leva ao quê? Harmonia interior, vamos chamar assim. Então, emocionalmente, é uma pessoa que tem mais condição de reagir serenamente, certo? De forma mais equilibrada. Então, de fato, uma organização interna, em PNL, a gente pode dizer que o ser humano pode treinar, mesmo que ele ainda não o tenha. Por consequência, ele vai treinar e pode ter uma condição de reações emocionais mais satisfatórias, mais adequadas. Entendi. Quando ele tenta priorizar esses desafios, aí você acha que é a parte interior? Quando uma pessoa... Eu diria que priorizar os desafios é uma forma de eu organizar meus objetivos. Não é uma coisa foita. Acho que vou fazer isso, vou fazer aquilo, de repente faço aquilo, depois... Isso cria uma confusão, na verdade. E o nosso cérebro acompanharia essa confusão. O que pode causar efeitos para a própria pessoa que está assim posicionada ou até quem está ao redor, né? Porque você não vai ter que... Cada ser humano, socorro, busca um trabalho, uma auto-organização. E isso ajuda a uma pessoa, como eu disse, ficar tranquila e direcionar bem os seus objetivos e facilitar a sua execução. Que, consequência, vai ser maravilhoso para a pessoa. Mas, doutor Fábio, inclusive o senhor desenvolve o trabalho na prefeitura aqui de Peruíbe, tem a prefeitura de Itariri. Fala um pouquinho só, doutor Fábio, esse trabalho que você desenvolve com os professores. Porque hoje, o pessoal tem falado muito dessas coisas que estão acontecendo, que nós vamos falar num outro programa, que é sobre o bullying, que é um negócio bem complicado, né, doutor Fábio? Mas, assim, qual o objetivo desse trabalho que o senhor desenvolve com os professores? É, o nosso trabalho significa usar a PNL em benefício da educação, né? Por isso, o nome do trabalho inicial, vai ser Mecanismos Cerebrais de Aprendizagem. Eu já falei algumas vezes em programas anteriores aqui, eu estudei estratégias mentais dos alunos. E, normalmente, as sequências que as pessoas acessam, ou o aluno acessa a informação, por incrível que pareça, ele não é ensinado para o educador. O educador aprende dentro da pedagogia, de todas as matérias envolvidas, mas não essa sequência. Isso é uma contribuição que a neurolinguística pode dar. E eu tive a felicidade de trazer, digamos, pela primeira vez no Brasil, já há dois anos aqui para Peruíbe, e este vai ser o terceiro ano, nós vamos iniciar ainda, estamos já no projeto de iniciação, e vamos levar esse esclarecimento também a professores de Tariri. Porque o professor conhece a matéria e o conteúdo, que é um aspecto importante, mas, às vezes, a dificuldade de como o cérebro acessa de determinados alunos é o que nós queremos mostrar. Isso é o que? Esse estudo que você faz com relação à PNL, para os professores, isso vai dar uma maior integração entre aluno e professor, uma compreensão maior? Compreensão maior. Porque você lembra que uma vez nós falamos, que você falou, tem aluno que gosta de se estudar com voz alta? Isso. Quando que funciona isso aí, voz alta, voz baixa? Até para os pais, doutor, que estão em casa, né? É, aí é que está a questão, não é certo? Sim. O assunto, embora simples, embora ele envolva um projeto, nós vamos apresentar isso durante um ano todo aqui em Peruíbe. É, um ano inteiro é bastante. Um ano inteiro em Peruíbe e também em Tariri. É que as pessoas, você sabe, eu comentei já com vocês em programas anteriores aqui, que cada pessoa, cada ser humano ou cada aluno tem uma forma de acesso. E a gente demonstra, e isso aqui não dá para me ir muito a fundo, mas demonstra que existe no cérebro daquele indivíduo uma característica de acessar a informação. O que você falou é um exemplo. Determinados alunos, por exemplo, precisam estudar em voz alta. Teriam um acesso melhor das informações em voz alta. Então, a contribuição é esclarecer o professor, esclarecer os pais dos alunos, porque às vezes você que é pai pode imaginar que todos funcionariam igual a você, digamos, em silêncio. E se você tiver um filho que funciona falando em voz alta? Entendi. Ele não sabe, percebe? Então, é esclarecer esses aspectos. Por que uma pessoa consegue estudar com som ligado? Vocês conhecem pessoas que estudam tranquilamente com somzinho ligado? Outras em silêncio absoluto. É para esclarecer essas diferenças que a gente mostra que existem estratégias mentais que não são iguais. Entendi. O cérebro, embora tenha a mesma característica morfológica, fisiológica, mas no funcionamento desse tipo de acesso, ele é diferente de pessoa para pessoa. Então, mas isso aqui é importante, gente, mas é só uma pitadinha, porque semana que vem o doutor Fábio estará de volta. Doutor Fábio, mas quem está assistindo o nosso programa, fala, ah, meu filho tem problema, estuda em voz alta, baixam até outros problemas, porque lá no seu consultório você faz esse tratamento em PNL, que é bem importante, que o pessoal fala, ah, mas, porque a PNL, gente, eu tive, assim, é bem importante, é diferente, é um... Não é, doutor Fábio? Sim. Mas, assim, qual o seu endereço e seu telefone? O endereço lá do consultório. Então, o nosso... Só para esclarecer um ponto final nesse sentido, é o que o nosso trabalho envolve, além de ser um médico homeopata com o meu trabalho, com a acupuntura, a gente também dá, digamos, orientações, ou fazemos trabalhos em PNL e desenvolvemos cursos também particulares sobre isso. Se alguém estiver interessado, o nosso telefone do consultório é 3454-2182, né? Tá. E o celular, 9771-0003. É, o seu consultório, ele fica ali na estação, né? Não tem erro. Isso, fica no shopping da estação, né? Em frente à rodoviária. Exatamente. Doutor Fábio, muito obrigada por você ter vindo, viu? Obrigado a você. E vamos para os nossos patrocinadores e voltamos já, já. Não sai daí, não.